Boa tarde para dois, como vocês estão? Eu estou muito bem. E vocês? Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo. Quero louvar a Deus que está aqui e está ao seu lado. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo. Quero louvar a Deus que está aqui e está ao seu lado. Tudo bom, pré-dois? Hoje nós temos uma aula muito legal. A aula é de matemática. Olha quantos dinossauros nós temos aqui nesse parque. Que coisa legal, né? Só que hoje nós vamos aprender os números ordinais. O que significa isso? Significa a ordem dos números. Nós não vamos contar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não vamos contar assim. Agora, nós vamos contar a ordem que eles fizeram para chegar aqui. Quem foi o primeiro e quem foi o último. Então, vai ser assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Nós temos sete. Então, nós temos sete lugares. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Olha que legal. Olha que legal. Então, ó. Não podemos esquecer. Dessa vez não vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete não, hein? Vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Quem será que é o primeiro? O primeiro sempre estar na frente e o último sempre estar lá atrás. Já que nós temos sete, quem será que chegou em quinto lugar? Vamos contar para ver quem chegou em quinto? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Opa, o quinto está aqui. Acho que ele desmaiou, hein? Cansou, ó. O quinto é o dinossauro cor de rosa. Esse aqui, ó. Acho que ele desmaiou, hein? Cansou de andar, hein, Fredões? Preste atenção. Então, eu tenho o primeiro, já sei quem é o quinto e já sei quem é o último. Agora, eu tinha que ver a sua atividade bem bonita e vocês contando primeiro, segundo, terceiro, até chegar no último lugar. Beijo e tchau, tchau, Fredões!